Bora lá rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui e nesse vídeo nós precisamos tratar sobre a forte especulação na Espanha sobre uma possível ida do zagueiro do Internacional Vitão para o Valência. Eu conversei com pessoas do staff do Vitão para saber a real condição do atleta aqui em Porto Alegre e quero trazer mais detalhes para vocês. Além disso, o pedido do técnico Mano Menezes foi atendido e o Capa escolheu o volante ideal para o Inter na temporada 2023 e eu quero trazer mais detalhes sobre essa negociação que vai andar nesse vídeo a partir de agora. Vamos então rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, são gratuitos aqui no YouTube, então dá essa força. Aperta o dedo no like, no inscrever-se e no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, tá certo? Bom pessoal, a gente vai falar muito nesse vídeo sobre essa possibilidade do Vitão ir para a Espanha, para a La Liga defender a equipe do Valência. E eu vou trazer mais detalhes do que vem sendo noticiado lá na Espanha e também a versão que eu ouvi do Inter e também do staff do zagueiro do Internacional. Além disso, a gente fala muito sobre o volante que o Inter quer para a próxima temporada, o pedido do técnico Mano Menezes. E vocês sabem que esse vídeo e todos os outros sempre com a parceria da KTO, a melhor banca de apostas do país, vocês vão lá dar uma brincada nessa Copa do Mundo e aproveitar também o meu código Lucas Dias para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, tá certo pessoal? Bom, eu quero começar falando sobre o volante que interessa o Internacional. O nome dele é Caio Vinícius, volante de 23 anos, que pertence ao Fluminense, esteve emprestado nas últimas duas temporadas ao Goiás, fez boas temporadas. E agora desperta o interesse do Internacional. Bom, como que veio o interesse do Inter por este atleta, tá pessoal? O Mano já tinha pedido, inclusive isso eu tenho nas minhas anotações, é que foi uma das conversas que a gente teve com o Mano no CT Parque Gigante nesse ano de 2022, um pouco depois ali da lesão do Gabriel, que ele falou que não só crescia a necessidade de um volante, mas também de um volante mais alto, de jogadores de estatura. E o Inter tem essa deficiência, principalmente no meio de campo, que tem jogadores de uma estatura mais baixa e o Mano queria mudar isso, queria jogadores mais altos. Ele chegou no Capa, que é o Centro de Análise de Desempenho do Internacional, que prospecta atletas também para o Inter contratar, e falou, A gente precisa de jogadores de maior estatura. O Capa fez uma análise, foi uma indicação do Capa, o Caio Vinícius, que pertence, repito, ao Fluminense, ele tem contrato até dezembro de 2023, e esteve no Goiás nas últimas duas temporadas. O Fluminense sabe do interesse do Inter, e por que esse negócio nos moldes que o Inter quer são difíceis nesse momento? O Inter quer um empréstimo desse jogador. Só que como ele tem contrato até final de 2023, o Fluminense emprestaria a ele, terminaria o contrato, ele ficaria de graça ali vendo o mercado, não vale a pena para o Fluminense isso. Então, há uma possibilidade de troca de jogadores. E aí, é isso que o Inter deve avaliar agora, internamente, no departamento de futebol, e também com o técnico Mano Menezes, para saber quem não tende a ser aproveitado na próxima temporada, quem poderia e não faria tanta falta deixar o Inter, para ver se pode tentar uma troca com o Fluminense. Mas o clube carioca sabe do interesse do Inter por Caio Vinícius, volante, joga como primeiro volante, 23 anos, é um jogador alto, e é o que o Mano quer no meio de campo na próxima temporada, jogadores de maior estatura. Bom, o outro assunto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é envolvendo o zagueiro do Internacional Vitão, porque agora vem sendo noticiado lá na Espanha, na imprensa da Espanha, o interesse do Valencia pelo Vitão. O que eu conversei com pessoas do staff do Vitão? Não chegou nada de concreto na nossa mesa, a gente tem visto isso pela imprensa, o Inter está muito tranquilo em relação a isso, porque o Vitão está com... E eu vou repetir mais uma vez essa informação, que eu já trabalhei diversas vezes nos meus espaços aqui na Rádio Bandeirantes e também aqui no meu canal no YouTube para vocês, tá? O contrato do Vitão com o Shakhtar está congelado. O Valencia pode chegar no Shakhtar, pagar um valor e comprar o Vitão? Pode, mas ele só sai daqui no dia 30 de junho, que é quando termina o vínculo dele de empréstimo com o Inter. Antes disso, só se o clube e o Valencia pagar o Shakhtar e pagar o Inter também, que é uma possibilidade, a gente sabe disso, eu já trabalhei isso também aqui com vocês. Por quê? Se o Valencia vai negociar com o Shakhtar e oferece, por exemplo, 4 milhões de euros, o Shakhtar fala, ok, estamos vendendo o Vitão. Mas ele só sai aqui do Inter no dia 30 de junho, quando termina o vínculo de empréstimo dele com o Inter, porque o contrato dele foi congelado lá na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk. Aí, se o Valencia quiser agora o Vitão, de imediato, vai ter que negociar com o Inter também. E aí, certamente, o Inter iria querer um valor em cima disso. Mas, ainda assim, o que me foi garantido é que não há uma proposta na mesa. Há, pelo que se veicula lá nos noticiários espanhóis, que há um interesse do Valencia, mas até o momento não há uma negociação em andamento, pelo menos não com o Internacional. Mas a gente sabe, é um jogador valorizado, o Inter ainda não está negociando mais a fundo essa compra, já iniciou conversas, é verdade, com o Shakhtar e, principalmente, com o staff do Vitão. O Vitão quer ficar em Porto Alegre, mas isso deve se desenrolar mesmo no início da próxima temporada. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto ainda hoje para falar mais do Colorado. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.